NA Multimarcas é aqui na Avenida Presidente Arthur Bernardes 977 no bairro Santa Quitéria que você vai comprar um carro muito bonito, com qualidade e também com preço pequenininho. Só correr e escolher. E olha, estamos no ritmo de delícios. Aqui você vai comprar o seu carro. Melhor taxa, melhor... Vai nesse embalo, vai lá. É embalo mesmo. É verdade. Olha, melhor negociação aqui, com certeza, você vem, compra o seu carro. É muitos carros, são 200 ofertas esperando, Mônica. 48 vezes, 60 vezes, taxas especiais, jantar, transferência, o tanque cheio. E um prêmio surpresa, a verdade. Você vai chegar aqui e vai ganhar um prêmio surpresa, dizendo assim, olha, assistiu o Shopping Tour, você ganhou um prêmio surpresa. Oh, delícia, tá bom demais de fechar negócio aqui na NA Multimarcas. Não pode perder tempo de jeito nenhum e eu tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio. Vem pra cá, NA. NA, fica na Arthur Bernardes 977, nosso telefone 3342-9002. É isso aí, vem pra cá, não perca tempo não, NA. Leia.